Olá, meu nome é Milton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que outro assunto importante, interessante, para você que treina, que faz a musculação, treino de força o que é melhor, mais repetições ou aumentar o peso, aumentar a carga no equipamento tudo isso e muito mais eu vou esclarecer para você que vai lá, treina, investe seu tempo, seu dinheiro e quer construir muita massa muscular, preciso fazer mais repetições ou aumentar o peso ou será que eu tenho que misturar os dois e qual é a quantidade, qual o intervalo entre cada série preciso descansar de um treino para outro, como que eu posso alternar os grupos musculares tudo isso e muito mais eu vou falar agora para você gratuitamente, de maneira simples, fácil e rápida mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Ara de Treino ative o sininho de notificações para você ganhar um presente todo dia aí no seu celular quer ganhar um presente? Sim ou não? Sim? Então perfeito, é só clicar aí, é gratuito, não paga nada o sininho, ative o sininho de notificações bom, vamos lá, claro que para você ganhar massa muscular é importante você colocar um peso, uma carga no equipamento que realmente seja um treino, para você que já tem o hábito de treinar seja um treino já moderado para intenso treino leve não vai promover um maior aumento, um ganho de massa muscular porque o músculo só vai crescer se ele perceber a cada treino que o treino é difícil, entre aspas, para ele e aí o músculo faz e é obrigado a crescer para o treino ficar mais fácil quando ficar mais fácil você vai lá e aumenta a carga esse é o mecanismo de ganho de massa muscular se for leve, não vai hipertrofiar, não vai ganhar massa muscular então o que é importante é você sempre de preferência na última repetição de cada série, realmente praticamente está no seu limite então basicamente se você colocar como critério 12 repetições você tem que terminar a 12ª repetição sempre no limite então repetições é muito importante, mas lembrando que aquele peso no leg press, no supino, no equipamento que for que você estiver utilizando realmente seja a última repetição que você chegue na famosa falha, falha concêntrica, fadiga ou seja, você não conseguiria fazer mais nenhuma repetição então a partir do momento que você estipulou, por exemplo, 12 repetições e a 12ª foi realmente a última, você não conseguiria fazer mais nenhuma repetição com aquela carga, naquele equipamento, naquela hora aquele treino está adequado, então carga é fundamental, mas defina um número X de repetições a partir do momento que você percebeu, vai ter um dia que aquela carga que você está habituado a fazer 12 repetições você vai ver que vai conseguir fazer mais que 12, vai conseguir fazer 13, 14 o dia, nesse dia, você deve aumentar o peso, você deve aumentar a carga então de novo, estipule, por exemplo, 12 repetições e faça com aquela carga até o limite o dia que você conseguir fazer mais que 12, você aumenta o peso então essa é a regra simples, básica e fácil para o supino, para o leg press, para o equipamento que for trabalhando até o limite, trabalhando até a falha certamente após o treino, quando você se alimentar, tomar água e for dormir no dia seguinte que você vai descansar, o músculo vai crescer para quando você for treinar no outro dia, ele já está maior, mais forte é claro que esse processo não é de um dia para o outro depois de alguns treinos, depois de algumas semanas de pouquinho em pouquinho ele vai intertrofiando e crescendo aí sim você ganhou massa muscular, aquela carga vai ficar leve e fácil aí você aumenta a carga para sempre fazer em torno de 12 então esse vídeo foi para esclarecer, mantenha 12 repetições e trabalhe até o limite tendo disciplina, alimentação, sono, hidratação, foco, determinação e disciplina no seu treinamento você vai sim ganhar muita massa muscular curtiu? já fez inscrição aqui no área de treino meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo